Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu trouxe aqui esses lápis de cor da Crayola, mas não são qualquer lápis, minha gente, são lápis apagáveis. Aí vocês me falam, mas Renata, vou deixar o zoom aqui pra vocês analisarem melhor a caixa, ó, que tem umas borrachinhas aqui na ponta. Não é todo lápis de cor que é apagável? Pra mim também é, gente. Por isso mesmo que eu também trouxe aqui a linha deles que não é apagável, pelo menos não tá falando nada na capa. Eu quero comparar, ver se vai fazer alguma diferença, né? Se esse daqui apaga, eu quero ver se esse daqui apaga também. Porque se não, gente, se esse aqui apagar, quer dizer que a gente foi enganado. Comprei até na mesma marca os dois pra não ter erro. Vamos ao teste. Esse aqui vem 24 cores. Nossa, a embalagem dele é muito diferente. Que doido! Tem a cor, aí aqui no meio ele é branco, né? Porque remete à apagagem que ele vai fazer. E aqui na ponta nós vemos uma pequena borracha para apagar. Imagina se eu falasse assim, que chato, desportável, ridícula. Bom, agora então vamos ver se de fato funciona. As cores são assim, né? Normais, de lápis de cor. Me lembra um pouco aqueles lápis de cor da Faber-Castell. Vem duas cores, uma de cada lado. Só que esse aqui é uma cor só mesmo. Vamos lá, vamos ver. Vou começar com esse preto aqui, porque o preto eu acho que é bem difícil de apagar, né, gente? Chum, chum, chá, chum, 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 chum. Chama o zum, 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 tchum, 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 tchum. Tá, aqui tá bom. Só que antes de apagar, eu quero fazer um mistério. Eu vou pegar aqui a caixa de lápis normal da Crayola. E eu quero pegar a cor preta. Cadê você, a cor preta? Cadê o xia? Gente, a cor preta não tá aqui. Você quer ver que é a última a sair da caixa? Quer ver? Quer apostar, ó? Olha, ó. É sempre assim. É sempre assim! A cor que eu quero é sempre a última a sair da caixa, gente. Por isso que eu não guardo meus lápis em caixa Eu mesma escolho o meu destino Guardo em estojos Bom, vamos testar aqui do lado Aqui embaixo, aliás O que não é apagável De passar na folha eu já tô percebendo que é diferente, ó O que não é apagável, ele é bem mais escuro, né? E eu tô colocando o mesmo tanto de força Agora, a hora da verdade Nós vamos apagar Vamos ver Esta é a hora da verdade, gente Eu vou até passar mais uma mão aqui pra dizer que eu não... Esse aqui tá mais fraco, tá? Mesmo assim ele fica mais fraco, né, gente? Esse aqui eu passei uma mão só Vamos ver se ele apaga mesmo Espero que apague, né? Oh, louco, jovem Gente, apaga demais Caramba, eu nunca vi isso Eu nunca vi isso Meu Deus do céu, eu nunca vi isso Eu nunca vi isso, eu nunca vi isso Vou testar com uma borracha normal Menino, que coisa revolucionária Tô chocada Agora sim, gente, vamos ver Agora é a hora da verdade, né? Porque até então pra mim todo lápis era apagável Vamos averiguar Olha só, pessoal Ele é apagável também, né? De fato Só que ele não deixa a folha branca Olha Aqui sai tudo, gente Tudo Meu, que loucura Deixa eu testar mais uma cor aqui Agora eu fiquei excited Tô empolgada Vamos ver Sei lá, uma cor mais clara aqui Esse verde Olha que verde bonito Uau Ah, peraí Tem que apagar com a própria borracha, eu acho, né? E o mais legal, gente É que cada um tem uma cor, né? Tipo assim Esse daqui é verde A borracha é verde Esse é preto A borracha é preto Esse é verde A borracha é verde Esse é vermelho A borracha é vermelha Entenderam? Muito louco isso aí, gente Tá doido? Eu vou colocar outra cor aqui Do lápis normal O mesmo tom Pra gente ver se vai apagar bem Mas só de passar na folha aqui, gente Eu já percebo que é outro tipo de material Eles não tão enganando a gente Vendendo uma coisa Falando que é outra e é a mesma Ó, vou apagar Vocês tão vendo isso que eu tô vendo, gente? Finalmente, alguém não está me enganando Olha isso Nossa, gente Que loucura esse lápis Eu adorei Vamos testar as outras cores, então Já passou no teste de... Verdade? É um lápis verídico? Não é um lápis mentiroso Agora eu quero testar todas as cores Bora passar tudo aqui Fazer aquele swatch lindo e maravilhoso Pra gente ver se as cores estão vivas Se as cores são muertas Se as cores são médias Bora ver Eu não sei explicar, gente Mas ele tem uma cera um pouco mais dura, sabe? Ele não é assim, esse lápis de cor tradicional É bem diferente Mas mesmo assim, ele tem as cores vivas, né? Por enquanto, eu tô gostando Olha esse amarelo Nossa, ele é muito bonito E eu paguei baratinho nele, viu, gente? Foi em média uns 25 reais, mais ou menos E uma coisa que eu acho muito legal da Crayola, gente É que eles colocam, ó Vou até chamar o Zul Pra vocês aqui, pra vocês verem melhor Eles colocam o verde Cada tom de verde com um nome, ó Tipo assim, esse daqui é o Yellow Green Esse outro verde aqui é só o Green Vamos ver se tem outro verde, ó Esse aqui é um verdinho Ah, um verde mais claro É o Jade Green, né? Verde Jade E assim por diante Toda cor tem um nome Isso é muito legal, ó Até na outra caixa de lápis Eu acho que eles põem nome também Esse daqui é o lápis normal Tá escrito aqui Violet Tá, vamos ver se tem outro nome mais interessante, né? Eu peguei uma cor muito genérica Tá, outro tom de verde Esse aqui é o Jade também É o mesmo que esse Não, esse é o Yellow Green O Jade era esse aqui, ó É também diferente, né? Será que é o mesmo? Jade Green Jade Green É, é pra ser o mesmo Vamos ver se eles são parecidos Já que eu estou enchendo a bola da Crayola Às vezes só na embalagem é diferente, né, gente? Esse é o apagável E esse é o não apagável É, gente Só a embalagem é diferente Porque o tom é basicamente o mesmo Muito legal, né? Muito legal Vem um lápis branco aqui, gente Só se ele é apagável no lápis preto Não, na folha preta, né? Ou, sei lá Outro tom de folha Vamos testar aqui no fundo Eu adoro esses papelões Dos fundos de sketchbook, gente Sempre dá pra fazer desenho legal Mas eu tô gastando ele pra fazer um teste Vamos ver se ele vai apagar Ó, apaga perfeitamente, gente Ó Ah, é verdade Ele é apagável Ó, nem estraguei Ih Agora eu quero ver O grito na galera Brincadeira Agora eu quero ver, gente Uma coisa aqui que eu esqueci De tentar fazer Que é Será que a borracha vermelha Só apaga a cor vermelha E assim por diante? Acho que não faz nenhum sentido Isso que eu falei Mas eu vou tentar fazer aqui Uma coisa muito audaciosa Eu vou pegar essa borracha vermelha E vou apagar tudo assim, ó Uau Pra ver se vai Vamos ver Ó, verde foi Ou seja Ela apaga tudo, né Meninas e meninos Uau Uau Mas gasta uma borrachinha aqui, viu, gente Uau Uau Olha que legal, gente Muito louco Olha Sabe o que eu vou tentar fazer agora? Uma coisa inédita Eu vou tentar apagar tudo isso aqui que eu fiz Pra ver como que a folha vai ficar Essa folha vai ficar meio machucada Meio marcada Só que eu vou usar a minha borracha normal, né, gente Porque senão eu vou gastar todinha a cabecinha de um lápis aqui, ó Olha a cabeça desse lápis Que estourada que ficou Que judiação Coitadinho Olha só Ficou com cabelinho Essa minha borracha aqui tá meio mole Eu acho que eu preciso de uma borracha mais dura Pra tirar todo o excesso Que tá ficando meio manchado Essa borracha aqui da Mona Ela é excelente Mas ela é muito macia Vou pegar uma borracha mais durinha Gente, peguei aqui uma borracha mais dura Peguei emprestada da Helena Vamos ver Se agora vai apagar melhor, né Essa borracha ela é bem dura Nossa Mas quer saber? Eu acho que tem uma borracha mais dura ainda Que é essa aqui Deixa eu ver Não, essa aqui nem apaga essa borgaria Bom, gente Como vocês podem ver aqui Apagou muito bem Eu tentei apagar também Os lápis de cor Que não são apagáveis, né Pra gente fazer uma comparação Como a gente pode ver Fica um pouquinho de marca Tá vendo? Não fica assim muito marcado Mas também não fica 100%, né, gente Eu coloquei até bastante empenho assim, ó Mas não sai 100% Algumas cores ficam quase que transparentes, né Mas fica um pouquinho riscado Eu acho que se fosse uma folha mais escura Que nem, por exemplo, a contracapa aqui do sketchbook Eu apaguei e sumiu, ó Não tem nada Nada, nada, nada Mas como a folha é branquinha Ela fica um pouquinho marcada mesmo, gente Mas nada se compara a isso aqui, né, ó Até o verde, que era o mesmo tom Eu apaguei, ó Um apagou, outro não Preto Nananana, né Então realmente esse lápis funciona Aí você me pergunta Nasguei que você vai fazer com lápis apagável, minha filha Vamos pensar Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Eu tava pensando aqui em fazer um bagulho bem diferente, né, gente Que eu tô uma pessoa experimental Eu acho que eu vou pegar alguns lápis E vou pintar a folha E vou desenhar com a borracha Vou fazer o contrário, né Porque... É isso o diferencial dele, né, gente Então vamos pintar essa folha inteira aqui Vou usar bastante cores Depois eu tento desenhar com a borracha Bora Nossa, eu acho que meu braço vai doer, gente Já tô com dor antes de começar Terminei, minha gente Aqui a folha Ficou bem esquisito, né Ficou parecendo aquelas coxas de retalho É coxa ou coxa? Coxa, né Coxa é outra coisa Tipo coxa de frango Mas agora que a mágica vai acontecer, né, gente Eu coloquei bastante força aqui na folha Mesmo assim não ficou com uma pigmentação assim muito BOOM, forte, né Com uma coisa assim meio água com açúcar Mas as cores são bonitas, né O Diogo até falou que eu achou o lápis bonito também, né Eu também achei Achei ele bem legal Vamos começar a desenhar então, né Com a borracha E é isso aí Eu vou desenhar uma mulher, né Vocês sabem que eu desenho muitas mulheres E não vai ter rascunho, né, gente Vai ser diretamente assim no papier Eu não sei ao certo o que esperar disso aqui Pode ser que eu use mais de uma borracha, né Pode ser que eu use uma só Não sei Vou tentar fazer o rascunho assim O bom é que se eu errar Eu acho que eu posso pintar de novo, né Verdade, gente Ó, errei Pintei Só que aí não fica a mesma coisa, né Não fica tão legal Vocês já estão vendo aqui Que já tá aparecendo a cabeçona da mulher, né Eu vou fazer um desenho relativamente simples, né Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer Uma coisa muito detalhada e tal A princípio eu tinha pensado em fazer uma paisagem Sabe, umas coisas assim Mas aí eu falei Ah, vou fazer uma mulher, uma cabeça Porque não precisa de tanta definição Igual uma paisagem, né É, gente, é difícil Seria muito mais fácil Se eu tivesse uma borracha bem fininha, sabe Pra fazer detalhe e tal Mas eu não tenho Todas as minhas borrachas são grandes Essa, na verdade Ah, menina do céu Renato Ah, é grande Eu ia falar que essa daqui da minha lapiseira dá Mas ela é maior até que a do lápis Deixa quieto Deixa eu ver se Ah, eu tenho uma outra lapiseira aqui Verdade Essa aqui que eu uso sempre Mas tem bem pouquinha borracha, gente Tá vendo, ó Eu uso ela geralmente pra apagar os meus desenhos e tal Então, mas tudo bem, né Vamos ver se eu consigo fazer aqui com ela Só que ela é uma borracha macia Talvez não dê muito certo É, gente, no fim ela tá Como ela é macia, ela tá ficando grossa Não tá adiantando nada Essa daqui é a melhor opção mesmo Que eu tenho no momento, tá bom Não tem que fazer muita força pra apagar Mas é difícil a gente conseguir Por exemplo, eu passei a borracha aqui uma vez, né Aí pra mim fazer mais uma vez É difícil acertar certinho Onde tem que acertar Meio esquisito Uma vez eu fiz um vídeo aqui no canal, gente Muito antigo Que era desenhando com borracha Eu peguei uma borracha eletrônica Aí eu pintei todinha uma folha com grafite E depois eu vim apagando com borracha eletrônica Eu não tenho mais essa borracha Porque ela ficou no Brasil, né Mas se vocês quiserem Eu posso tentar fazer alguma coisa nova Tipo com esses desenhos de apagar, sabe Porque aquele vídeo é muito velho Deve ter, deve ter não, né Com certeza tem aqui no canal Se vocês quiserem ver Mas seria legal, né Fazer um vídeo novo com borracha eletrônica Todas as cores da caixa de lápis de cor, tá Algumas eu tive até que repetir aqui Pra preencher a folha inteira Olha, gente Eu acho que eu errei o nariz Eu não tô gostando desse nariz Ficou muito pra cima Vamos tentar apagar Eu vou passar o lápis de cor aqui de novo É engraçado, né Porque aqui o apagar é o contrário Na verdade você apaga pintando Nossa, que coisa de louco, não é mesmo? Ele não apaga tão bem, né Dá pra ver aqui uma diferença, né Eu passei um rejunte na cara dela E eu estava certa Não dá pra fazer muitos detalhes Até porque fica grudando esses cabelinhos aqui, ó Na cabecinha da borracha E eu tenho que ficar tirando toda hora Toda hora, toda hora Então, impossível Ela vai estar usando uma corrente no pescoço Então, aqui eu vou tentar apagar tudo Uh, esqueci de tirar o zoom, peraí Olha lá, pessoal Já apaguei, tá vendo? Aqui dentro do olho dela Vou fazer ele todo apagado também, ó Acho que vai dar um efeito mais legal, né É, ficou mais da hora Não, não, Renata Não, não Fez tudo errado Vorta Eu acho que eu tenho que fazer de outro jeito, gente Pra ficar legal Viajei aqui Pra ficar bem doido Bem da hora mesmo Eu acho que eu tenho que apagar Ah, não, não Eu estava certa Porque se eu apagar todo o olho aqui Por dentro Vai misturar com os cílios, né Acho que não vai ficar tão legal Vou perder o volume dos cílios Eu vou trocar de borracha, gente Porque essa borracha aqui Está ficando muito grossa Pegar uma mais novinha Nossa, parece que ela está com a boca aberta Era pra ser um batom isso aqui, gente O que eu fiz, meu Deus do céu Que bizarro Não parece, né Que ela está de batom Parece que ela está com a boca aberta Ai, gente Não gostei, não Vou tentar apagar Não gostei Não gostei Não gostei Nem era esse o lápis Ficou parecendo um beição de botoque Agora acho que ficou melhor, né Ah Está a cara da Lana Del Rey Essa é a música da Lana Del Rey É a única que eu gostei de cantar Agora vou fazer o... Não, vou fazer a camiseta primeiro Vamos lá É muito difícil conseguir fazer formas arredondadas Tipo, aqui na camiseta era pra ser uma gola Eu tenho que colocar muita força Muita força E mesmo assim não fica muito redondo, né É, não fica Realmente É, realmente Não fica não Vai ter uma cabeça aqui alta, né Cabelo, né E o cabelo comprimento vai ser... Nossa, essas formas curvas É meio impossível, gente Fazer Vai ser aqui assim, ó Pronto Olha o estado dessa borracha, minha gente Que linda, que linda Uma bela borráquia Olha Vou apagar aqui o olho Quero fazer um efeito especial aqui, hein, gente Olhos apagados Ficou com mais destaque, né Só que agora Que vai acontecer a mágica Ih, ela ficou meio vez Eu vou pintar o olho dela por dentro, gente Porque pode, né Eu estou desenhando com a borracha Eu só vou pintar Eu não vou fazer nenhuma linha, nada Eu até pensei Ah, vou fazer uns contornos e tal Mas aí eu não sei se vai ficar legal Vou sair um pouco do desafio, né Gente, está muito vesga É difícil conseguir Uma base certinha, assim Nossa Ela está extremamente vesga Coitada Acho que agora está um pouco melhor, né Ih, 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 ih Ih, ih, ih Daquele jeito Daquele jeito Dá muita vontade de pegar o lápis assim, sabe E desenhar certinho Mas se eu fizer isso Não vai ter graça, né, gente A graça é fazer algum negócio novo aqui Para vocês Fazer uns cabelinhos assim, ó Para ver se fica mais legal É, deu uma melhorada Gente, eu estou quase desistindo Porque eu estou ficando com uma dor na mão E não está ficando bonito, né Essa é a real Essa é a real Dói muito a mão, gente Fazer isso aqui Eu, hein Mas assim, os lápis são bons, né É legal às vezes você estar pintando com isso daqui E tal Você, ah, não é essa cor que eu queria Vou apagar É como se fosse um Photoshop Na vida real Porque geralmente você não pode apagar o lápis de cor Quando você está pintando, né Geralmente na pintura digital você pode Só você voltar Ctrl Z E esse daqui você já estaria possibilitado de voltar Tipo, ah, eu errei Então eu vou apagar tudo Vai ficar com algumas cicatrizes na folha? Vai ficar com algumas cicatrizes na folha Mas até aí, né, gente Tudo bem Tudo bem Tututipom Vocês vão ter ideia Imundiz que está a minha mesa Eu estou soprando já O chão está imundo também Nossa senhora Que loucura, né Eu queria ter feito uma estrelinha delicada aqui, gente Mas não rolou, né Vocês viram É, está ficando diferente, né Diferente Bonito Bonito Eu não sei Como é que está diferente Tá Deixa eu tentar uma borracha mais fina de novo Para ver se eu consigo fazer alguns detalhes É, não dá, gente Não dá para fazer detalhes Será que se eu apagar bem fraquinho assim Tira só um pouquinho do lápis Fica bonito o efeito? Vamos ver Não, né Mas tudo bem Bom, gente Eu tentei aqui o máximo Estou com mó dor nesses dois dedos aqui, ó De tudo ficar tchiqui, tchiqui, tchiqui Eu vou ter que agora colocar, sei lá Alguma coisa na minha mão Para relaxar Uma borcinha de gelo Sei lá o que eu vou fazer na minha mão Mas eu acho que eu vou parando por aqui, gente Porque minha mão está doendo muito Dói muito Tem que fazer um esforço tremendo Ficar apagando Tenho até que ficar apagando umas duas horas em seguida Tudo bem que eu não estou duas horas apagando aqui Mas eu pintei a folha inteira Depois apaguei, apaguei, apaguei Acho que já está bom, né, gente Já deu pra... Nossa senhora Já está bom, gente Que voz horrível Eu espero que vocês tenham gostado do lápis Eu achei esses lápis sensacionais Eu gostei de ter descoberto isso daqui Quando eu era bem pequenininha, sabe? Pena que eu não descobri Na verdade, acho que nem tinha pra vender no Brasil, né, gente Uma pena Porque é muito divertido E como eu falei pra vocês Você pode dar um Ctrl Z no lápis Isso não acontece, gente, na vida real Mas com esses lápis acontecem Bom, se você gostou desse vídeo E quer mais vídeos assim Testando coisas diferentes Que nós nunca vimos Comenta aí embaixo Quero coisas diferentes, tá? Não esqueça de deixar o seu like também Porque o like é muito importante Para o meu canal, gente Sem o seu like Este canal não é nada Deixa bastante like aí Firmeza? Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Tem vídeo todos os dias Durante o mês de dezembro Então clica um desses vídeos aí Que eu tenho certeza que você não assistiu Se você já assistiu Procura que deve ter algum vídeo Aqui nesse canal Que você ainda não viu Tchau, gente Fui Tchau 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 Tchau